A paz do Senhor é uma tira de alegria para nós, né? E eu estou feliz por estar aqui hoje ainda à tarde, juntamente com a esposa do anôncio, o Mauro César, e ele falou que essa igreja aqui é recente, né? E a gente vê que já está uma bênção desse jeito. São quantos meses, a igreja? Dois meses. Dois meses só. Glória a Deus, seu nome. Grande é o Senhor, velho. E o pastor Mauro já me colocou logo no começo, né? Eu me sinto muito feliz. Gostaria de deixar para a meditação dos irmãos, em Isaías 49, no versículo 14, ele diz assim, Mas, Senhor, diz que o Senhor me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho? Que ainda não, mas só de que não se compadeça do filho e do seu reino. Mas, ainda que essa igreja se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de mim. Esse é o Deus, o nosso Deus é um Deus fiel, verdadeiro, presente, na nossa anúncia, Deus que nos dá vitória. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu pedi, eu, podi mal, colocar o complemento. E o que eu pedi, eu pedi, eu pedi, eu pedi, eu pedi, eu pedi. Glória a Deus. Oh, você chorou, você pediu, eu pedi, eu pedi, eu pedi, eu pedi, eu pedi, eu pedi. De fracasso e derrotar. Vamos sozinhos sem sorte, numa lábia sombra da morte, pensando a terra que é o fim. Mas, Jesus, que muda de sua alma, já declarou sua vitória, só pra te fazer, o que você sabe cantar. O que você pode chorar, o Senhor responde. Aleluia! Amém? Amém. E agradeço para nós, Jesus. Quando Ele choca, o Senhor amém. Amém. Amém? 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 Amém. 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 Amém.